Depois de quase seis meses de estudo, preparo, investimento, tempo, chegou a hora, chegou a hora de ir pra Turquia, embarcar nessa viagem, que eu sei lá quanto tempo vai demorar, acho que vai demorar umas 20 horas de viagem, e a minha próxima parada é a Arca de Noé. Eu vou levar você nessa viagem comigo, eu quero que você participe, se alegre junto comigo. Então, material tá aqui, câmera, passaporte, e agora é a hora de partir. Uau, tá pesado, pacas. E, chegou a hora, bora. Primeira etapa é justamente ir pro busão. Ó, tá aqui minha esposa. Você vai sentir saudade de minha esposa? Muito. Muito quanto? Assim, de zero a dez? Dez. É isso aí. E vai ser uma viagem muito legal. Daqui a pouco eu tô chegando no busão. E começamos boa a viagem, já com o meu companheiro de viagem atrasado aí, ó. Olha a figura. De novo é, quase que eu perdi. Olha aqui, ó. Vambora, vamos embora. Tchau, amor. Vambora, vambora. Ai, ficou forte, né? Dá um beijo nela, né? Dá um beijo na esposa. Vão, vem, vamo que vamo. Vamo, parceiro! A gente chega de carro aqui, ó. Então, o avião vai descer aqui. Ele desce aí. Quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem pra chegar até aqui. Eu queria parar em algum lugar, porque o Araratos tá aqui, certo? Eu queria parar em algum lugar aqui, ou aqui. Eu não quero fazer esse caminho aqui, porque não precisa. Não precisa. Não precisa. A Arca não tá aqui, a Arca tá aqui. Tá aqui. Se a gente for parar, a gente vai perder muito tempo. É. Não vai ter tempo pra chegar aí já. Não, a gente vai ter que... Tem que ser bem objetivo e direto pra Arca. Exato. Por isso que, ó, quando a gente chegar aqui... Por isso que eu botei a letra M aqui e a letra D. Porque eu vi no Google Earth, é aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma colina. Se eu caminho uns 30 metros pra frente... E é longe daqui pra cá, né? Não. É perto isso aqui? É 10 minutos caminhando. Eu já perguntei. Aí aqui, ó. Quando eu caminho, assim, uns 10 minutos... Cara, 20 metros pra frente. Em direção à letra M. Você tá aqui. Não, aqui é a Arca. A gente vai parar aqui. A gente vai parar aqui. Aqui é a Arca. Aí eu lanço o seguinte, cara. Você vai pra direita, eu vou pra esquerda. Muitos dos detalhes estão na lateral. Isso aqui vai ser um monte. Você vai... A gente vai... É tão grande aqui que a gente vai ficar parecendo que estamos numa colina. Mas as features da Arca estão desse lado aqui. Onde você vê exatamente as vigas que foram petrificadas, entendeu? Fácil, né? Quer dizer... E é isso. A gente planejando aqui, né, Ando? O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor, né? Fala, profeta. Nós estamos planejando tudo. Mas chega lá, Deus pode mudar todos os planos. Veja bem, não é bem por aí, querido Senhor. É, vocês marcaram isso aqui, mas é outra coisa. Senhor, nós queremos submeter esses planos ao Senhor, padre. Em nome de Jesus. É isso aí, galera. Preparando para embarcar nessa viagem que vai ser simplesmente inesquecível e extraordinária. Bom, finalmente chegou o momento tão esperado. E... Aí, meu companheiro de viagem, vai ver. Aí, Ano. Não, Dudu. Tá, chamou para embarcar. Chamou para embarcar? Vamos embora. Chegou o momento tão sonhado, tão esperado. E aí, tá lá o bichão, ó. Vou embarcar para Istambul. E rumo à Arca de Noé, às sete igrejas do apocalipse. E depois Israel. Vai ser uma viagem simplesmente extraordinária que eu sonhei tanto tempo. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos embora? Está apertado aí? Nada. Não? Que isso. Imagina. Tá bom aí, né? E o protetor de cabeça aí também? Não, porque não tem onde colocar. Hoje, quase 11 horas de voo. Estamos chegando já em Istambul. Olha aqui no mapa. Miami. E Istambul. Aí a gente vai pegar um voo de Istambul para essa área aqui. Onde é lá? Guararate. É uma cidade tão pequena que nem aparece. Bom, saímos do avião. Agora vamos pegar a conexão para Cars, que é uma cidadezinha lá no leste. E vamo que vamo. Vamo, Dudu. Vamo que vamo. Olha lá. Tá filmando. Parceiro de viagem é assim, cara. Olha lá. São 5 horas da manhã aqui em Istambul. O avião pousou alguns minutos. Ele já tira a nossa tralha. E o celular quase que fica no avião. O Duduzão pegou pra mim. Graças a Deus. Vá lá. Vá, Dudu. Tá rolando uma fome. Vamo ter que segurar a onda, porque tem que achar onde é que é o Gate. Bom, depois de uma canseira pra fazer essa conexão entre o voo internacional e o doméstico em direção a Cars, finalmente já estamos no Gate pra embarcar pra cidade de Cars. Já nasceu o dia. E já já a gente embarca, né? Tem um Red Bull aqui na mala, porque agora seria, sei lá, meia-noite de onde eu vim, né? O que faz com que o meu fuso horário esteja completamente atordoado. Mas, vamo confiar que Deus vai fortalecer. Já já a gente embarca. Bom, tem que ficar muito esperto aqui, porque eles mudam de Gate sem você perceber. Como você não fala a língua, tem que ficar esperto mesmo. De repente a turma se levantou e começou a andar. E Cars é uma cidade pequenininha, então os caras mudam de Gate. Tá tudo certo, vambora. E você tem que acompanhar. Então, mais uma vez saindo pra outro Gate. Pra embarcar, finalmente, vambar para Cars. Vamo ver. Depois de quase duas horas já, uma hora e meia de atraso, a gente tá embarcando pra cidade de Cars, que vai impactar muito nessa filmagem de hoje. Porque a chance pra gente pegar duas horas de sol, se for muito, porque vão ser quatro horas de carro depois. Nós estamos seis horas pela frente ainda, até chegar onde a gente precisa ir. Seis horas significa chegar lá às quatro, cinco horas da tarde, o sol se põe às seis e meia. Então, vai ser um milagre, se a gente conseguir gravar o que a gente precisa. E Deus é especialista, né? Vamo pro... Acontece. Olha, galera imbatando. Todo mundo ali mais calmo. Distribuíram sanduíche com mortadela, presumo que eu não tive coragem nem de encostar naquilo. Mas vamo que vamo. Agora é hora. O voo atrasou uma hora. E o pessoal aqui tá reclamando. A beça. O turco reclama mesmo. O pessoal aqui não deixa barato, não. Diz o Márcio, tá entendendo tudo a conversa lá. A cara, Bia, tá entendendo tudo a... Só os tufos falando. Chegando em Cars, eu dormi o voo inteiro. André, já. Capotei. Descansei bastante. Acabamos chegando agora em Cars. Vamos atrás de duas horas. Deus vai fazer um milagre hoje. Hoje tem milagre. Acabamos de pousar em Cars. Agora mais quatro horas de carro pra chegar lá no Monte Ararate e fazer a filmagem. Vamo ver se a gente consegue pegar a luz do dia ainda lá. É um bom chão ali pela frente. Carro, uma bonzinha, bacana. Vamo lá. Quatro horas agora de carro. Quatro horas. Vamo embora. Let's go. Agora a gente já tá no carro, a van, que vai nos levar até o local, até a Arca. Quero mostrar pra vocês como é essa região da Turquia. No extremo leste da Turquia, né? Um lugar bem remoto. Olha isso. Chegamos. a névoa que você percebe. Mas é fim da atmosfera. Mas essa névoa não vai atrapalhar a filmagem. Chegamos aí. São 15h para as 3h da tarde. Só se põe a 6h30. Olha, só um milagre. Milagre de Deus pra gente ter 3h30 pra filmar. Não tô entendendo esse horário, não. Foram 2h de atraso no aeroporto. E pelos cálculos que nós tínhamos, nós teríamos 1h de filmagem. Bom, essa é uma placa bastante sugestiva. a Arca de Noé é 5km. Ali o Monte Arará o principal e o pequenininho ali. Aí, Dudu. Vamos ao Monte Arará, Dudu. No Monte Arará aí, ó. Estamos chegando na Arca de Noé e aqui está o Monte Arará atrás de mim. Gente, chegamos na Arca e é emocionante. Absolutamente emocionante. Tá ali. É... essa estrutura que a gente vê aqui, ó. Tá vendo aquela ponte aguda ali, branca? Pela em cima e volta. E a gente vai filmar agora. É muito emocionante chegar aqui e se deparar com essa estrutura. Tão estudada, tão preparada por cientistas e comprovada e reconhecido pelo governo turco a ponto deles construírem esse centro de visitação da Arca. Aqui. E ali está o Monte Arará e o pequeno Monte Arará. São dois. A gente vai procurar os lugares para filmar para que a gente possa ganhar tempo. Em 1959, aqui no extremo leste da Turquia, o capitão do exército Ilhan Durupinar estava realizando um voo de reconhecimento territorial para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Naquela ocasião, houveram três grandes terremotos que supostamente alterariam o terreno e, por ser uma região de fronteira delicada com o Irã, o governo turco solicitou um voo de reconhecimento de área. Era para ser um voo rotineiro, sem maiores intervenções, porque essa área do país é absolutamente inóspita quando, de repente, o comandante avista uma formação rochosa incomum e, obviamente, ele fotografou. Uma vez o filme revelado, ele se depara com o que poderia ser o formato de um barco grande no meio de uma área extremamente distante dos oceanos ou de qualquer massa de água para um barco com essas dimensões e, para complementar, em uma altitude de 1.980 metros acima do nível do mar. O capitão Drupinar então informou o governo turco imediatamente que organizou uma expedição de renomados arqueólogos para documentar o local em junho de 1960. Depois de pesquisar o local por dois dias, utilizando, inclusive, dinamites para explorar o interior do que seria essa formação rochosa, os arqueólogos encontraram somente solo e rochas e concluíram de que não havia qualquer tipo de evidência arqueológica para associar a uma embarcação e essa formação rochosa nada mais era do que uma escultura exótica da natureza daquele local e jamais algo feito pela mão do homem. Acontece que nessa região existem evidências arqueológicas associadas com a história bíblica de Noé que datam de centenas de anos antes dessa tal fotografia onde mostra que essa área era uma área de peregrinos que visitavam aqui nesse local da Turquia em função de associarem essa região à história de Noé e aqui esses peregrinos deixaram a marca da sua peregrinação mas essa história ficou esquecida por um bom tempo até que em 1977 o arqueólogo Ron White leu um artigo de uma revista e ficou extremamente curioso e decidiu ir pessoalmente na Turquia. Os anos 80 foram marcados por uma série de expedições técnicas que Ron White comandou para investigar cientificamente essa formação rochosa. A equipe do Ron White utilizou uma espécie de scanner como se fosse um radar que era capaz de emitir ondas eletromagnéticas através do solo. Esse equipamento tinha um medidor de frequências eletromagnéticas e conseguiu identificar naquele local a presença do elemento ferro. Essa leitura do radar também determinou que existia uma presença regular de ferro em uma estrutura regular o que levou a identificar essa formação como o deck superior de uma embarcação fossilizado. O resultado dessa pesquisa científica mostrou uma espécie de um esqueleto de madeira gigantesca que estava submerso nessa pequena formação rochosa. E o interessante é que essa estrutura de madeira fossilizada e ferro só existiam nesse pedaço dessa formação rochosa. Não existia em nenhum outro local além dessa formação rochosa. Próximo desse local existem outras evidências como as pedras de ancoragem que contém inscrições datadas de milhares de anos de peregrinos visitando aquele local. Por causa da quantidade de evidências arqueológicas em 1987 o governo turco reconheceu como sendo o local da Arca de Noé e construiu um centro de visitação turística chamado de Parque Nacional da Arca de Noé e foi aqui nesse local que eu vim gravar alguns vídeos para compartilhar aqui no canal com você. Aqui do meu lado está o prédio do Noah's National Park reconhecido pelo governo turco então o solo aqui é protegido pelas leis federais e tem uma razão muito boa aliás tem algumas razões para ser protegido pelo governo federal. primeiro que logo aqui ao meu lado direito está a fronteira da Armênia o Azerbaijão e ali em cima onde você está vendo essas montanhas está a fronteira com o Irã então eu estou num lugar muito delicado para o governo turco porque no ano de 1987 aqui nessa cidade onde eu estou eu confesso que eu não sei pronunciar o nome dessa cidade eu estou no extremo leste da Turquia fronteira com o Irã e a Armênia como eu já falei e é um local único que foi identificado reconhecido pelo governo como sendo um achado arqueológico identificado como a Arca de Noé está bem atrás de mim aqui e nós vamos lá já já essa é uma das histórias mais fascinantes da humanidade no meu modo de ver existem mais de 200 versões em diversos países da Terra em todos os continentes que atestam que houve um dilúvio ou seja a história do dilúvio está espalhada em todas as culturas da Terra mas sendo contadas diferentemente de um para o outro e tem muitas pessoas que acreditam que isso é só uma história forjada as pessoas não acreditam falam que o dilúvio nada mais é do que um mistério que é uma lenda que nunca existiu nesse vídeo que eu estou fazendo para você eu quero mostrar evidências arqueológicas e científicas que comprovam que houve um dilúvio que houve um homem chamado Noé e que prova que a Bíblia é verdade a Arca de Noé não é uma brincadeira não é uma história da carochinha ela é verdade e eu vim pessoalmente aqui na Turquia 24 horas de trânsito desde a porta da minha casa até esse local porque eu sempre sonhei desde criança em visitar o que seria a Arca de Noé e para o meu prazer o Senhor me trouxe até aqui e eu queria compartilhar isso com você eu quero honrar aqui todos os arqueólogos que e cientistas que trabalharam dedicando né as suas vidas para que esse achado viesse até você hoje um deles é o Ron White que teve uma importância absurda nessa descoberta nessa identificação foi ele que liderou as principais pesquisas e eu quero deixar aqui e prestar aqui a minha homenagem a ele que foi um homem que dedicou a sua vida e nos deixou um legado incrível e se eu estou aqui hoje e se a gente pode vir até essa Arca aqui para fazer esse vídeo para você é porque o Ron dedicou a vida dele para levantar os estudos científicos que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo sabe não é o meu intuito fazer desse vídeo uma queda de braço intelectual muito menos uma queda de braço científico ou espiritual para provar o meu ponto que a Bíblia é verdade sinceramente é justamente o contrário que eu quero fazer eu não quero te convencer de nada porque eu não tenho esse poder eu não tenho poder de convencimento mas eu estou aqui nessa viagem que eu sonhei a minha vida inteira e por isso que eu quero compartilhar com você um sonho de infância e Deus pela bondade e misericórdia dele me concedeu essa bênção de vir até aqui e contemplar a Arca e já já a gente vai descer vai subir vai ver o que é aquilo o meu desejo sincero é que esse vídeo fale no seu coração de alguma maneira de alguma maneira você olhe para esse vídeo e fale puxa vida eu vou dar uma chance a palavra de Deus na minha vida eu vou ponderar o que o Márcio vai me mostrar aqui e eu vou dar uma chance e é tudo que eu estou te pedindo dá uma chance a palavra de Deus talvez você seja daqueles que estejam afastados do Senhor que não acreditam na Bíblia que não acreditam nas histórias mas eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para você para o canal do Youtube porque eu quero que você entenda um princípio profundo da palavra de Deus em Eclesiastes 3.11 que diz o seguinte aliás 3.14 eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar e isto faz Deus para que haja temor diante dele bora para a Arca bom agora eu estou descendo aqui em direção let's go em direção a estrutura que foi identificada como sendo a Arca que está logo aqui na minha frente isso é um sonho de criança e o que eu sempre quis fazer talvez isso não tem nada a ver com a necessidade de você crer ou não na palavra mas é algo meu é de trazer a Bíblia e ler o relato no local onde aconteceu e a Arca de Noé Deus não fez a Arca de Noé para ela ficar em pijaminhos de criança nas lojas americanas ou em qualquer outra loja não fez para ser joguinho ou caderninho para colorir existe um propósito tão tremendo por trás eu sei que talvez você olhe para isso pô Márcio tira o pijama usando o trocadilho né o que que isso tem a ver cara isso é um pedaço de montanha quem é que sabe que isso aqui é Arca ou não é mas se não houvesse um estudo tão aprofundado de ciência envolvido eu confesso para você que eu não teria vindo não mas porque tem eu estou aqui e é isso que eu quero mostrar para você porque é tão inequívoco olha que visual lindo é tão fantástico as evidências que eu tive que vir aqui eu vou subir sobre o que seria a Arca de Noé e dá para ver algumas características de tanto que eu vi os vídeos de ciências relacionadas a esse local dá para ver daqui algumas características mas eu vou fazer questão de detalhar isso para você mas essa jornada é uma jornada silenciosa contemplar a maravilha das escrituras porque uma das evidências aliás um dos aspectos de arqueologia bíblica que as pessoas têm em mente precisam ter em mente não só são as evidências e relatos mas são alguns pontos específicos a bíblia fala do monte Ararato está lá está lá o monte Ararato e a gente está um pouquinho distante está aqui você já vê um pouco da Arca está vendo o lado dela aqui vamos subir aqui na proa ou poupa sei lá eu tenho que ir até ali onde eles estão indo eu queria pegar esse shot de frente aqui é muito é muito tocante muito tocante você caminhar aqui o sol ainda não se pôs mas ele está escondido ali atrás daquelas nuvens ali por isso que está essa ó vim ali de cima quero ver para subir depois ai Jesus ai o joelho e aqui eu vou começar a subir depois eu vou escolher uma pedrinha para levar de presente como uma lembrança desse solo santo isso aqui muito muita pedra isso aqui está com cara de ser vulcânico ei Adin porque o Ararat é um vulcão vamos começar a subir olha o tamanho que é isso é gigante gente mais alguns metros e eu vou estar em cima da Arca de Noé que sonho que momento tremendo Senhor na minha vida que tremendo é o Senhor na minha vida de me permitir subir na Arca de Noé mais alguns passos olha lá ali em cima naquele montinho já é dentro da Arca de Noé aqueles três picos ali seriam as paredes da Arca de Noé que obviamente foram petrificadas com os anos nós estamos falando de cinco mil anos então elas se tornaram roxas e esse foi um dos estudos que o Ron White fez de tornar de provar aí gente vou subir de provar que a Arca de Noé é verdade que ele provou que havia pedaços de madeira que foram fossilizadas e aqui nesse momento eu entro no que são os restos da Arca de Noé cheguei no ponto mais alto da Arca de Noé aqui seria a parte traseira da Arca essa parte mais clara uma rocha que entrou houve um terremoto que empurrou aquela parede para a esquerda e lá no fundo o Arará grande e o pequeno aqui a galera trazendo o equipamento para eu tentar filmar bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida esse é o primeiro vídeo da série esse é um dos vídeos da série Arca de Noé aqui no canal que eu quero convidar você a se inscrever e clicar no sininho de notificação e eu quero que eu quero em primeiro lugar te agradecer por você ter assistido esse vídeo e espero que ele tenha de alguma forma plantado uma semente no seu coração e o desejo de buscar ao Senhor mais e mais na sua vida os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão assim diz o Senhor em Mateus 24, 5 Deus te abençoe e fica ligado que logo logo vem outro vídeo agradecer esse companheiro de viagem que peitou o desafio né Dudu e quero agradecer a Deus pela sua vida viu cara amém seu irmão muito especial um amigo muito especial que Deus me deu prazer estar aqui e não podia ter ninguém melhor e Deus preparou para você vir viu você seja abençoado também amém vamos orar então Senhor nós queremos te louvar e te agradecer pai por esse privilégio de poder estar nesse lugar tão enigmático Senhor da história da humanidade onde o Senhor recomeçou tudo de novo obrigado que as tuas misericórdias se renovam sobre a vida de cada pessoa Senhor dessa terra e basta clamar o teu nome escolher andar contigo e o Senhor transforma as nossas vidas o Senhor a cada dia tira aquilo que é do homem e coloca aquilo que é do alto que é de ti muito obrigado Senhor porque sabemos que o Senhor tem os planos pra nós e nós estamos aqui porque queremos cumprir arrisca os teus planos abençoe ainda esse resto da nossa viagem essa nova etapa que nós vamos nas igrejas Senhor que a tua unção esteja sobre a vida do Márcio Senhor derrama mesmo a tua unção a tua palavra sobre ele e que esses vídeos pai não sejam meros filmes mas que sejam mensagens transformadoras de corações as pessoas que estão assistindo que vão assistir esses vídeos sejam transformadas pelo poder do teu Espírito Santo que será levado através dessas imagens e através dessas palavras nós te agradecemos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.